Olá, para quem não me conhece, meu nome é Carla Costa e hoje nós vamos aqui na nossa playlist sobre as mulheres bolcheviques falar sobre a Nadjezda Krupskaya. Seguindo o nosso método, dizer que Krupskaya era companheira de Lainey é uma das informações mais superficiais sobre ela. Krupskaya nasceu em São Petersburgo em 1829, cursou História e iniciou a carreira de professora logo que concluiu a Educação Base. Trabalhou como professora numa escola dominical para trabalhadores, onde foi influenciada ao marxismo e a organizar círculos de estudos clandestinos. Assim conheceu Vladimir Ilyich Ulyanov, que viria a ser conhecido no mundo todo como o grande líder da Revolução Russa, Lenin. Com quem, dentre outros, fundou a União de Luta pela Emancipação da Classe Trabalhadora. Organizou a grande greve têxtil de São Petersburgo. Foi presa, condenada a deportação, solicitando ir ao mesmo destino de Ulyanov, onde casou-se com ele. Escreveu o primeiro folheto do marxismo russo dedicado à questão da mulher, a mulher trabalhadora. Foi secretária da revista Iskra Centelha, órgão do Partido Social Democrata russo. Esteve envolvida na disputa que dividiu o velho grupo da Iskra entre Mensheviks e Bolsheviks. Em Paris, organizou as trabalhadoras imigrantes russas. Quando, da conversão da facção Bolshevique em um partido autônomo, em 1912, trabalhou como secretária extraoficial do seu comitê central. Colaborou à distância com o lançamento do periódico Bolsheviks à Operária. Escreveu uma obra pedagógica, Educação Pública e Democracia. Essas atividades realizou no exílio, mas em março de 1917 voltou à Rússia, junto com Lenny e outros camaradas no famoso vagão blindado. Em Petrogrado, lançou novamente o periódico à Operária. Trabalhou no Comissariado para Educação Pública. Teve cargo no Comitê Principal para Instrução Pública. Em março de 1918, mudou-se para o Kremlin, onde viveria o resto de sua vida. Em 1919, esteve entre as impulsionadoras do Jet Noddle. Quando Lenny teve sua primeira embolia, afastou-se de suas atividades para cuidar dele. Ajudou a redigir as cartas que ele escreveu em enfermo e que ficaram conhecidas como Testamento. Dentre elas, a carta que solicitava a retirada de Stalin do cargo de secretário-geral. Quando da morte de Lenny, solicitou que as cartas fossem lidas para o Comitê Central, mas teve seu pedido negado. Inicialmente, devido à amizade com Zinoviev e Kamenev, tomou partido contra a oposição de esquerda representada por Trotsky. Em meados de 1925, quando Zinoviev e Kamenev romperam com Stalin e formaram a chamada oposição de Leningrado, Krupskaya simpatizou com eles. Nesse contexto, assinou com eles e com Sokounikov a declaração dos quatro, que denunciava falta de democracia interna. Em meados de 1926, quando a oposição de Leningrado se unificou à oposição de esquerda de Trotsky, assinou a Declaração dos Treze, principal documento da oposição unificada. Temerosa, logo depois abandonou suas críticas, integrando-se definitivamente ao governo de Stalin e polemizando com Trotsky. Recebeu muitas honras do governo após isso. Durante os expurgos, não tomou partido pela condenação de seus antigos camaradas, mas também não se opôs publicamente a eles. Viu toda a velha guarda bolchevique ser exterminada e morreu em Moscou aos 70 anos.